Música Amanhã é o dia das mães e a reportagem que você vai ver agora tem tudo a ver com elas. Que mulher não gosta de mudar o cabelo, saber as tendências para as madeixas neste inverno? E melhor que saber qual é o corte de cabelo que vai estar em moda na próxima estação é a surpresa que o MS Record vai fazer no final da reportagem. Veja só. Cabelo, cabeleira, cabeluda, cabelada Tem gente que diz que o cabelo é a moldura do rosto. Tem gente que ama o próprio cabelo. Com certeza, eu ando aqui achando que eu posso, estou podendo. Tenho poder. Tem, tem, cabelo tem, verdade, cabelo é tudo. Cabelo dá um poder. É, se você não tiver um cabelo arrumado, você pode colocar, fazer tudo, que não vai aparecer não. Não tenho coragem de cortar, de forma alguma, só pinto. Vivo pintando, hidratando, fazendo essas coisas normais. Estou sempre cuidando dele. Estou sempre cuidando dele. Já tem gente que não está tão satisfeita assim. Eu gostaria de ter outro cabelo, mais lindo ainda. Tem gente que faz charme, tem gente que chama atenção por causa das madeixas, tem até quem não dá muita bola. Curto, longo, liso, crespo, preto, louro, marrom, chocolate, não importa. O nosso assunto de hoje aqui no MS Record é sobre cabelo. Eu fui conversar com um especialista e ele passou dicas preciosas pra gente passar esse Antônio Inverno bem bonita, na moda. O grande babado hoje é o cabelo médio, né? O curtíssimo é aquela coisa que ainda acontece sempre, né? Essa dica do curtíssimo é abusar do sobretom. Sabe, sempre um louro que ela tem uma porcentagem de cabelo branco, eu aproveito e faço um sobretom. Jogo, dou essa mistura. Ela tem olhos claros. Tudo isso tem que ser compatível, tem que ser pensado em tudo. O cabelo arrumadinho já não é muito... Já não é mais. As chapinhas, já caiu aquela história da chapinha. Hoje são cabelos mais naturais, mais cacho, né? Um pouco mais de volume nas pontas, mais desconectado nas pontas, os longos. O cabelo? O cabelo que geralmente contém os cachos são cabelos secos. Eles contém menos oleosidade, né? E essa oleosidade não chega até as pontas. Esse cabelo precisa ser lavado, não menino, só duas vezes por semana e ser hidratado nas pontas para ele formar um cacho mais adequado. Esse é um cabelo completamente natural? Completamente natural. Vamos mostrar um pouquinho? Vamos lá. Vamos mostrar. Na frente, ele já é um pouquinho mais liso, né, Fernando? Então, aqui a gente usa uma escova de tamanho médio, fazendo só a franja, que é para dar essa leveza de expressão, porque a lua tem um rosto pequeno, se eu deixo muito armado, esconde o rosto, né? Então, só para dar uma suavizada no rosto. Vê, Lu? Esse já é um cabelo médio. Esse é o médio. Essa é a grande tendência hoje, é o médio, né? Em termos de corte, é o que se usa bem mais na nossa região também, né? É o cabelo médio. E, haja visto assim, que vem das grandes novelas, dos grandes centros, né? Essa tendência. E ele, se você observar, Valéria, ele está bem desconectado também, apesar de ser um cabelo médio. O desconectado, para quem não entende, é todo repicado, ele não é muito certinho, né? É uma coisa que dê praticidade, né? Nesse inverno. Cabelo? Fernando, nós vamos mostrar agora o cabelo da Carol, que é o cabelo cobre, né? Isso. O pessoal de Dourados, como você mesmo disse, gosta do cabelo mais claro. Então, aqui um exemplo típico para o pessoal de Dourados que estiver assistindo a gente. Então, eu fiz esse cabelo até mesmo de propósito, para mostrar que o cobre hoje é grande tendência, né? Que até mesmo as louras estão saindo um pouco, né? Dando aquela escurecida, claríssimo, e vindo para um cobre. Antes, o vermelho era em alta, foi, teve muito vermelho no verão também. E agora, o forte hoje é o cobre. No caso da Carol, na verdade... Vou mostrar a Carol de frente. A cor base da Carol é um castanho escuro. Olha a cor que chegou, chegou com perfeição. Eu fiz um cobre e veio uma luminosidade só na frente. Ele dá essa corizada. Então, vai de técnica mesmo, indicada profissional, para ir chegando a uma cor desejada. Fernando, eu quero te fazer um pedido para o Mestre Record. Domingo, agora, Dia das Mães. Então, o que a gente podia fazer? Eu pensei em você dar um presente para as mães, assim, um corte de cabelo. O que você poderia dar de presente para as mães? Claro que não todas. A gente vai fazer uma seleção aí, para o Fernando dar um presente para você aí, mamãe. Eu acho, assim, que um corte é muito pouco para umas mães. E uma mãe também é muito pouco. Vamos tentar um pouco mais de mãe. Eu dou um dia de beleza para as mães. Só que apresentando. Eu acho, sim, que... Ela passa um dia aqui com você. Passa uma tarde comigo, um dia, se quiser. E convido vocês para participar com a gente. Então, está aí, ó. O presente do Fernando Milfres para você vai ser um dia aqui no Fernando. Ele vai estar trabalhando com você, fazendo o que você quiser e as sugestões dele. Nós vamos passar para você direitinho como é que a gente vai dar esse presente para você. Anota aí. Bom, se você é mamãe, é bom estar perto e ter um telefone à mãos agora. Porque é o seguinte, a primeira mãe que ligar para a nossa produção ganha esse presente especial que nós acabamos de mostrar na reportagem aí, para passar um domingo bem bonita. Mas atenção, tem que ser mamãe e estar disponível hoje à tarde para aproveitar esse presentão. Anote aí, então, o telefone da nossa produção. Tem caneta, papel na mão? Anote aí, ó o telefone. 3348-3939. Repetindo, 3348-3939. No próximo bloco, eu vou anunciar para vocês o nome da ganhadora. Bom, então, agora a divulgação do nosso sorteio, né? Atenção. A primeira mamãe que ligou para a nossa produção e ganhou uma transformação é a dona Mauricéia Ribeiro dos Santos. Vou repetir, a dona Mauricéia Ribeiro dos Santos. Ela é mãe de Cauane, que tem um ano e cinco meses de idade. Ela vai para o Salão de Beleza hoje à tarde e a reportagem completa você confere no MS Record, segunda edição, às seis e meia da tarde.